E aí galera, eu sou o Marinal, eu sigo evidenciando mais um vídeo pra vocês, trazer meus videozinhos de CV14, tá, videozinho de farm e nesse vídeo eu pretendo, né, finalizar o passe aqui nas CV14 que eu tô farmando, então essa vila aí já tem dois anos e pouco, né, dois anos e cerca de três meses, né, então 27 meses de vila, conhecimento, tá, e acontece que ela tá quase ficando full, ela tá se encaminhando pro nível monstro, tá, então o que que eu tô upando aqui é basicamente os muros, falta 100 muros, né, 99, e acontece que as dois arqueiras, eu já finalizei todas, né, eu peico martelos e livro de construção, tô optando por fazer isso, tá, magos e aéreos já estão finalizados, tesla, besta, inferno, tá disperso, soráguia, já tá tudo praticamente maximizado, a parte defensiva, tá, falta os morteiros, que eu preciso dar um grau de morteiro, né, que tá bem atrasado, e até porque era uma defesa que não era tão forte, só que agora que lançaram o Trabuco, né, se o pessoal botou o Trabuco, eu tô meio que correndo atrás do morteiro, que o morteiro é extremamente forte que o Trabuco, tá, e também nós temos os canhões que eu tô upando, e esse aqui eu tô usando tudo martelo, tá, então eu não tô upando muito canhão com o construtor, né, eu tô optando por usar mais, é, é, agora, né, eu tô optando mais por usar livro de construção e martelo, e os coletores, é, eu tô upando, né, de pouco em pouco, e o, as camadas do construtor já finalizei, o que tá faltando bastante aqui é armadilha, a armadilha tem um level relativamente baixo ainda, tá, é só maximizar o Tornado e as caveiras, mas ainda faltam as bombas pretas, bombas vermelhas, e as bombas gigantes que eu tô upando agora, tá, então, o que que tem aqui, ó, nós temos 148 medalhas, eu vou comprar mais um martelo daqui a dois dias, e vou upar um desses canhões, tá, é basicamente isso, o passe tem uma quantidade de monstro de coisas pra fazer, a forja, eu não tô utilizado, né, porque eu tô com o sexto construtor direto, e temos a vilinha, que eu também já peguei o sexto construtor, então ali é só, né, eu nem, eu nem tô jogando mais na vilinha, não tô mais fazendo a diária, tô só coletando, e fazendo, é, e basicamente ir colocando de pouco em pouco alguma coisa pra upar, tá, então bora ver o que a gente pode iniciar, primeiro ponto, nós temos que finalizar o lab, tá, então aqui, ó, finalizei o lab, safe, tá, agora terminei o mineiro, e eu vou colocar alguma tropa, porque nós temos um livro de tropa pra coletar aqui, no Clã Games, isso aqui é extremamente importante, tá, eu acho que eu já vou coletar, já vou iniciar coletando aqui, ó, 40 gemas, tranquilo, ó, aqui uma poção do construtor, eu vou utilizar, né, aqui, e pegar essa poção aqui, também de, é, do lab, né, e eu vou usar essa poção do construtor, dar uma acelerada, só pra ir agilizando o negócio aqui, tranquilo, coletei tudo, tá, e agora nós temos um livro de tropa pra utilizar, eu vou utilizar o golem de gelo, né, golem de gelo, ó, é 13 dias e 14 horas, já vai levar um tempo gigantesco aqui, né, então bora colocar esse golem de gelo, finalizar com o livro de tropa, tranquilo, tem mais um livro de tropa aqui? Acho que tem, né, nossa, tem mais um, velho, nossa, vai ser duas tropas que eu vou ter que colocar aqui, meu Deus, o que eu vou colocar, será o Drag Elétrico 12 dias, a P.E.K.A. 12 dias, Mineiro 12 dias e 9 horas, e tem o clone, dá pra finalizar o clone com o livro de feitiço, tá, então bora, bora primeiro coletar aqui, pra ver se eu consigo juntar, ó, consegui pegar uma boa quantidade de Dark, nós temos aqui, eu preciso fazer um muro, tá, deixa eu pegar aqui, acho que, um milhão e meio, né, falta, ó, falta pouco, um milhão e pouco, deixa eu fazer um farm aqui, tá, ó, é, basicamente qualquer vila que brotar, já tá valendo, tá, vou atacar essa vila aqui rapidinho, é bom que você já viu como é que eu farmo aqui, padrão, aí, o que que eu vou fazer? Eu, basicamente, vou usar uma runa de Elixir e uma runa de ouro, tá, pra deixar o ouro e o Elixir full, assim eu consigo colocar as tropas ali pra dar aquela fortalecida, e eu vou gastar o livro de feitiço e o livro de tropa, tá, então, acho que isso aqui já é o suficiente, acho que eu nem preciso ganhar, não, não tô com muita paciência pra ficar esperando aqui, ó, safe, agora eu vou usar as duas runas, ó, um muro, outro muro, já fizemos mais dois muros aqui pra dar uma fortalecida, runa de ouro e runa de Elixir aqui, ó, safe, tá, agora eu vou colocar o livro de tropa e vou usar aqui no, né, no clone, só pra dar uma fortalecida aqui no clone, pronto, os feitiços estão full, tem meninos feitiços depois de milhões de anos, né, e agora eu preciso usar o livro de tropa, ou não, não, acho que eu nem preciso usar, entendeu? Eu posso só coletar direto, então, livro de herói coletei, runa de Dark, eu vou vender isso aqui, tá, não tem muita utilização pra essa runa de Dark, deixa eu ver, é, a pá aqui, ó, ó, um milhão de ouro da vilinha, eu vou vender isso aqui, porque eu já tô com 140 mil, ó, então acho que é meio que desnecessário, tá, vender isso aqui, vender o recurso, aqui, ó, runa de ouro eu vou coletar, que eu acabei de gastar, né, eu vou vender essa poção aqui, vender, coletar o Dark, livro de construção, ó, coletei, top, o anel, né, sempre tem que vender, né, já iniciar, é, é, bem o mês aí, ó, vendendo, e esse aqui depois eu pego, ó, esse aqui eu só vou coletar, porque agora, né, acabou que eu, eu acabei de usar um, como veio mais um no passe, né, veio dois livros, ficou uma certa doença, esse aqui da vilinha eu vou vender, esse aqui eu coletei, vender, ouro da vilinha mais 500 mil, tranquilo, tá, eu preciso colocar alguma tropa aqui no lábio, ó, não, é tudo, é, ah, eu posso colocar a Valk, ó, posso colocar a Valk, com o Dark que sobrou, né, ou o Golem, eu acho que eu uso mais o Golem, não sei, a Valk é bem raro utilizar a Valk, tá, o Golem até utiliza algumas entradas, eu vou botar o Golem, tá, então, mas, é, eu acho que o lábio tá todo finalizado, não tem mais nada pra acrescentar aqui no lábio, conhecimento, eu vou botar o Golem mesmo, deixa eu dar uma fortalecida aqui de Golem, tranquilo, tá, esse livro de tropa eu vou usar mais pra frente, entendeu? Medalhas de Heide, eu tô com 3.148, nível extremo, tá, eu vou ter que usar essas medalhas um pouco mais pra frente, eu vou comprar toda essa poção aqui, ó, essa poção de, ó, acho que eu, é, acho que eu já até poderia comprar, né, o problema é que só pode comprar 3 por semana, né, infelizmente, ó, cada 6 dias reseto, eu só posso comprar 3 por semana, mas, cada semana eu vou conseguir adiantar 3 dias, né, vai dar um fortalecimento bom, tá, e agora vamos gastar esse livro de construção aqui que brotou, tá, eu vou upar o quê? Eu vou upar um desses canhões, tá, esse aqui não, por quê? Porque esse canhão eu poderia upar com martelo, né, daqui a 2 dias, entendeu? Esse canhão que demora mais, entendeu? E também que custa, mas é recurso, eu prefiro upar direto com o, né, o martelo, tá, então eu vou colocar esse aqui, ó, e até, eu tenho mais um outro aqui, ó, que eu poderia upar, esse aqui pro máximo eu vou upar com martelo, esse que não for pro máximo é um com o livro de construção, entendeu? Então eu vou botar aqui já, tranquilo, ó, ó, mandei o livro de construção, safe, eu vou, acho que eu vou acelerar mais uma vez o construtor, porque eu tenho mais um pra coletar aqui, o bom que eu já usei todo o ouro, ó, e eu acho que a marinal já tá finalizada, tá? É, foi bem de boa esse mês aí, deixa eu ver aqui, coletar esse negócio aqui, coletar, coletar, e ficou um construtor, é, parado, né, e agora eu vou colocar alguma coisa aqui, demora uma quantidade, ó, por exemplo, o próximo construtor daqui é um dia e 10 horas, tá? Bomba gigante daqui, ó, dois dias, ó, então tem um dia, dois dias, quatro dias, cinco dias, sete dias, então teria que ser alguma coisa que fica ou três dias ou seis dias, ou acima de sete dias, então vamos ver aqui, ó, esse aqui é quanto? Esse aqui é quatro dias e 19 horas, vai ficar junto com o outro ali, ó, esse aqui eu não gosto muito, tá? O canhão, poderia ser o canhão, né, mas vai levar doze dias, mano, nossa, mano, o morteiro, o morteiro é três dias, ó, ele ia ficar no meio dos dois ali, né, será que tem algum que demora uns oito dias? Acho que, eu acho que não vai ter, poderia ser, a bomba gigante, oito dias e 19 horas, safe, ó, achamos o candidato perfeito aqui, a bomba gigante, mostra aqui, ó, então vou botar essa bomba gigante, sete e duzentos, porém vai ficar um pouco de ouro, né, mas fazer o quê? Ó, esse aqui é quanto tempo? Esse aqui é cinco dias, esse aqui não encaixa muito bem ali, vou botar a bomba gigante, safe, tá, já vou ter mais uma bomba gigante full, e ficou um pouco de ouro, né, mas vai fazer diferença, porque eu vou acelerar o construtor mesmo, e daqui a pouco, quando é zerar o passe, daqui uma hora e quarenta, tá, eu vou, ó, eu vou acelerar aqui, eu tô com quanto acelerado? Tô com três horas de construtor, aí não vai fazer muita diferença, tá, vamos pegar 25 milhões, e já era, tá, esse aqui é Marinal, Marinal tá finalizada, tá, e eu tô ficando bem feliz aí, que as minhas vilas já estão ficando praticamente full, tá, agora eu vou lá pra Marinal, pra finalizar lá também, bom, a Marinal tá bem parecida, né, como eu tô upando elas todas iguais, deixa eu ver, só que aqui eu tô com menos muros, velho, não sei porquê, 18 muros a menos do que a Marinal, tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui, também tá com o sexto construtor, tem um construtor parado, que eu sempre deixo no final do passe, tá, eu vou finalizar o lab, nossa, 100 gemas aqui, tá, nível extremo, tá, só que aqui, ó, aqui é a mesma coisa do que, ó, aqui eu posso botar o golem de gelo, e posso botar o bowler, tá, aqui acho que vale a pena usar a runa de dark, que daí eu já boto os dois, que daí eu já consigo usar dois livros de tropa, tá, de gelo e já posso dar aquela aqui cada amostra, entendeu, então bora aqui, ó, colocar esse aqui, safe, livro de tropa, agora eu vou usar a runa de dark, né, vai ficar 94 mil, vai fazer o que, runa de dark, ó, eu já consigo botar o outro livro de tropa aqui, ó, que eu vou coletar, ó, safe isso aqui, tranquilo, isso aqui é gema, e aqui eu vou acelerar primeiro o lab, duas vezes, só pra gastar esse negócio, vou passar aqui uma vez, ó, uma vez deu, safe, tá, e agora eu vou colocar também o bowler, aí, top, ó, já ocupei duas tropas aqui, aqui o feitiço já tava full, por algum motivo, eu não sei, embora eu tô upando elas praticamente iguais, algumas doenças acabam acontecendo, tá, livro de heróis já tá tudo full, vou vender, runa, coletei, esse aqui eu vou vender, ó, coletei, esse aqui eu vendo, esse ouro eu vou deixar pra coletar um pouco com essa frente, né, eu vou ver aqui, ó, deixa eu vender esse negócio, vender, vender, o dark agora eu vou coletar, né, agora que eu gastei, ó, ó, esse aqui eu consegui coletar, vender o anel, ó, né, mais anel sendo vendido aqui, e aqui, ó, esse aqui eu vou coletar depois, né, eu vou usar, aí eu coleto, acabei de coletar esse aqui, esse aqui também eu vou ter que usar, tá, safe, esse aqui eu vendo, esse aqui eu vou ter que vender, porque eu já tô com o feitiço full, tá, esse aqui eu vou vender também, coletei, tá, tranquilo, o que nós temos que fazer, nós temos que gastar tudo aqui pra poder usar duas runas, um muro aqui, outro muro aqui, aí eu já uso as duas runas, tá, runa de ouro, isso aqui, isso aqui vale a pena utilizar, tá, vale a pena utilizar porque, né, seria, seria 20 milhões, ó, essa runa, e a outra runa, tá, tranquilo, aqui eu vou acelerar o lab mais uma vez, pra poder coletar aquele negócio, vou acelerar o construtor, pra poder coletar aquele outro também, tá, então tranquilo, deixa eu acelerar aqui, ó, coletei, coletei, tranquilo, agora tem um monte de ouro e lixir, eu vou botar alguma coisa aqui no lab, será que eu tenho tropa? Ó, eu tenho mais um livro de tropa, mano, nossa, mano, tanto livro de tropa, aqui eu boto o que será, o drag elétrico? Eu acho que sim, mano, não tem outra coisa que eu posso colocar, mano, em termos de tropa, velho, eu iria botar o golem, golem 11 dias, avalque 8 dias, nossa, a marinol tá, tá bem avançada em tropa, mano, tá quase tudo full, velho, que estranho, mano, eu vou botar o drag elétrico e usar o livro de tropa, tranquilo, tá, aí, no próximo mês vai vir outro livro de tropa, eu boto o drag elétrico pro máximo, entendeu? E aqui sobrou pouca coisa, mas eu vou coletar e já vou botar o mineiro, safe, deixa eu coletar aqui, vou coletar esse aqui tudo, tá, vou coletar esse aqui, já boto o mineiro, tranquilo, tá, então, já gastei, nossa, gastei monstramente aqui, tá, e a marinol já tá, acho que com as arqueiras full, se não me engano, a arqueira da marinol tá full, tá vendo, tem canhão, tem um monte de canhão aqui pra upar, e aqui eu tô com martelo, se não me engano, é, eu tô com martelo de construção, por algum motivo a marinol tá um pouquinho mais upada em defesa do que a marinal, e, ela tá com menos muros, tá, uma certa doença, aqui eu vou upar esse canhão aqui pro máximo, tem algum canhão que vai pro máximo? Esse canhão acho que vai pro máximo, vou ter meu primeiro canhão full aqui, esse aqui não vai pro máximo, né, não, esse aqui não vai, é, acho que só tem um que tá maximizado, deixa eu ver aqui, velho, acho que só tem um, ó, é o único, velho, vou ser meu primeiro canhão full, mostro aqui, ó, as vilas, as vilas de pouco em pouco, mano, tão chegando, velho, aqui eu tô botando bastante, ó, e agora eu vou upar um desse, eu vou upar esse canhão duplo aqui, né, porque não tem outra coisa, deixa eu ver, ah, aqui falta a cabana do construtor, por isso que tá, por isso que a marinal, a marinal tá com a cabana do construtor full, só que aqui, ó, a cabana do construtor é 11 dias, e o canhão é 12, então eu vou upar com martelo, o canhão aqui, safe, tá, aí que tá faltando a cabana do construtor, será que eu consigo botar? Eu acho que eu consigo, se eu coletar tudo o ouro aqui, ó, coletar o ouro, elixir, mais ouro, mais ouro, e mais elixir que sobrou aqui, ó, vamos ver, nossa, deu certinho, véi, cálculo, nossa, fechou certinho, véi, mostra aqui, véi, consegui coletar tudo, e finalizei mostramente aqui, mano, ó, nossa, véi, foi tudo muito bem planejado, véi, 11 dias, ó, aí faltam duas cabana do construtor aqui, coisa que na marinal não falta, e aqui, eu vou botar alguma coisinha aqui na vilinha, né, só pra dar uma certa, eu boto qualquer coisa no final, deixa eu botar aqui, acho que o rog aqui, ó, a peca, véi, peca 19 horas, é, a mesma coisa, eu boto a peca, véi, aí eu boto alguma defesa qualquer aqui, pode ser o canhão duplo, não, guard post, aqui, eu preciso par também a mina de gemas, tá, pra conseguir coletar mais gemas, mas aqui também, já, eu já liberei o sexto construtor, já tá, tudo tranquilo, tá, então, essa aí é a Marinon, finalizando o passe, nas minhas CV14, que eu tô formando, né, eu acho que mais, né, acho que mais uns 3 ou 4 meses, elas estão full aí, entendeu, a menos que a Super Salon tenha uma atualização muito grande até lá, mas, né, tô upando o monstramento, e tô, né, tô bem feliz aí, que tô quase deixando mais 4 vila full, e, é isso, tá, vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal, quem quiser me acompanhar no Brasilex, e deixar o link aqui em cima, você pode escrever no meu canal secundário, né, pra dar aquela fortalecida, também, é, não esquece o meu código, tá, meu código Marinal, você me ajuda bastante, tá, e se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, e é isso, tá, espero que você tenha gostado desse vídeo, e abraço aí, galera.